Oi meus amores, como vocês estão? No vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês 4 maneiras diferentes de usar maquiagem colorida pro dia a dia, de uma forma mais discreta ou pra quem não tá muito acostumado a usar ainda mas quer começar aos poucos então se você é novo no canal já clica aqui no se inscrever e ativa o sininho das notificações pra receber todos os próximos vídeos e depois vai me seguir nas minhas outras redes sociais também no Instagram, no TikTok vou deixar os links aqui na descrição então a primeira opção é o clássico delineado gatinho colorido como vocês já devem ter observado cada dia que passa a gente tá valorizando muito mais o olhar principalmente na maquiagem por conta de todos os momentos que a gente tá vivendo da pandemia, do uso de máscara então o foco tá sendo sim muito mais nos olhos por isso mesmo que eu decidi trazer esse vídeo porque eu sei que tem muita gente que quer fazer alguma coisa diferente pra ir trabalhar, pra estudar principalmente trabalhar, né que as pessoas querem um pouco mais arrumadas pra cuidar da sua própria autoestima também que é uma coisa muito importante e a maquiagem tá aí pra isso então eu vou usar os BT Velvet da Bruna Tavares com aquela sombra líquida dela maravilhosa dá pra fazer um milhão de coisas e tem várias cores mas tem vários delineadores coloridos agora tem os da Boca Rosa também que são muito bons tem de marcas mais baratinhas também vou fazer um delineado lilás esse aqui é o BT Velvet Lavanda eu peguei bem a prática de fazer com um pincelzinho de delinear mesmo desses bem pequenininhos, fininhos esse aqui é da Macrylan é o W146 e se você não tiver nenhum delineador não quiser comprar também dá pra fazer com a sua própria sombra em pó mesmo, normal aí vou usar um pincelzinho chanfrado esse que é na diagonal bem durinho e aí é só traçar normalmente só tem que tomar cuidado pra não borrar, né porque daí ela não seca na pele então eu sempre começo traçando rente aos cílios primeiro vou fazer bem fininho pra quem tem a pálpebra mais gordinha também quanto mais fino melhor vem até aqui o começo deixa sempre o comecinho o início mais fino que a ponta que o final e aí aqui você vai fazer o que? vai puxar uma diagonal no sentido da sua sobrancelha daqui pra cá então vem aqui de baixo tô trazendo só com a sujeirinha primeiro do pincel e depois eu pego mais produto e eu vou fazer um delineado não muito grande vou fazer pequeno pra ficar bem discreto mesmo fiz a diagonal primeira e aí depois junta daqui pra cá puxando com a outra peguei mais produto aí vem traçando a primeira diagonal que é no sentido da sobrancelha e junta aqui no meio pinta aqui e um delineado gatinho colorido bem discreto quase nem dá pra ver até ficou bem clarinho e o delineado dá pra você explorar de várias maneiras diferentes várias cores formatos dependendo claro do ambiente do seu trabalho se você trabalha no escritório de advocacia você não vai fazer um delineado gráfico bem diferentão esse aqui eu fiz um pouco maior pra vocês verem que mesmo assim ele continua discreto continua uma maquiagem super usável pro dia a dia e olha que belezinha que fica e nem precisa colocar cílios postiços nada pro dia a dia só vim com a máscara de cílios vou usar a Deudora essa aqui é a Magic coloco aqui o aplicador no número 3 e eu vou passar em cima tomando cuidado pra não borrar e passo só um pouquinho aqui embaixo pra pintar só os cílios mesmo e tá pronta a maquiagem olha que lindinha que fica super usável né olha básica delineado lilás que é uma cor que tá super em alta também aí a segunda forma é uma que eu gosto bastante que é fazer um esfumadinho neutro em cima vou usar meu próprio contorno esse aqui é o Choco Dream da Bruna Tavares pincelzinho de esfumar esse aqui é o A27 da Macrylan aí eu vou fazer um esfumado bem básico depositando primeiro aqui no cantinho externo marcando a linha do côncavo que é onde afunda aqui o pincel nesse ossinho vai fazendo movimento circular de vai e vem aqui no côncavo com um pincelzinho menorzinho que parece um lapisinho esse aqui não tem numeração porque é daqueles kits da Macrylan vou passar rente aos cílios inferiores só um pouquinho de sombra a mesma cor só pra dar esse esfumadinho ficar com o acabamento mais bonito passo até o comecinho e aí a cor vai dentro da linha d'água vai ficar uma coisa assim bem discreta bem mínima vou usar o BT Velvet azulzinho agora esse aqui é o mais clarinho que tem é o Mint Blue aquele que é azul com o pincelzinho de delinear de novo ou pincel chanfrado passa aqui dentro uma coisa bem sutil mas que dá total diferença pra quem vê de perto e olha que graça que fica bem pouquinho uma coisa que eu gosto de fazer também é fazer esse esfumado neutro em cima e passar esfumando aqui embaixo então pega o pincelzinho pequeno e passa a cor aqui embaixo bem rente aos cílios não dentro da linha d'água passa rente pode passar dentro da linha d'água e rente também aqui embaixo ou pode fazer a linha d'água preta e passar em volta coloridinho tem uma maquiagem aqui no canal que fiz marrom em cima e verde embaixo que eu achei que ficou assim maravilhosa eu amei demais ficou muito bonita e eu ainda coloquei um pouco de sombra cintilante um pouco de brilho ficou perfeita e aqui dá pra você combinar também com o delineado da mesma cor fica lindo fazer o delineado azulzinho aqui e aí usariam esse aqui também? vão comentando aqui embaixo e aí eu já vou transformar essa maquiagem na próxima vou usar o outro BT Velvet azul esse aqui é o azul teal que é um azul meio verde água sabe? meio esverdeadinho e vou aplicar aqui no início do olho só um pouquinho isso aqui dá pra fazer com sombra mesmo e vem esfumando esse pincelzinho aqui é o da Macrila também é o número 13 dessa coleção prata passa aqui no outro olho passa só no comecinho mas não pega o ossinho fazer até aqui embaixo juntando parte de cima com a parte de baixo vou esfumar aqui embaixo com o pincel menor vou voltar com o marrom pra dar uma esfumadinha a mais aqui assim fica mais diferente fica um pouco mais chamativo mas aí depende da cor que você for passar a intensidade também dá pra fazer com um lilásinho que fica uma graça e dentro da linha d'água eu vou vir com um preto agora dá pra usar delineador em gel eu tô usando o BT Velvet também só pra mudar um pouco dá muita diferença a cor clara e a cor escura dentro da linha d'água passar um pouquinho mais de máscara de cílios nessa pra dar mais destaque aqui aos cílios quero que eles apareçam mais e essa aqui ficaria bonita até pra você fazer um delineado gatinho preto por cima bem fininho pequenininho e olha que diferente que fica não é a maquiagem inteira colorida só um pontinho de luz e imagina com a máscara aqui ó dá uma alegria né dá vida a maquiagem e quarta e última opção é o esfumadinho de uma cor só básico vou fazer laranja pegar essa paletinha aqui da Eudora pra alegria de vocês sombra normal dá pra fazer com blush que fica lindo pra quem não tá muito acostumado a usar cor procura cores assim tipo um laranjinha um coral um rosinha cores mais básicas entre aspas do que passar logo um azulzão ou um verde eu gosto bastante de combinar também as cores da maquiagem com o look então as vezes você tem o uniforme do trabalho ou o uniforme da escola ou quer combinar a cor da maquiagem com a cor do seu look também o look do dia que você escolheu e eu acho que é um jogo assim bem bacana que dá super certo então o pincel de esfumar novamente esse que é o A27 também vou começar aplicando aqui no cantinho externo marcando aqui o côncavo e vou fazer o esfumado de uma cor só não vou aplicar mais nenhuma sombra então aplica aqui na pálpebra móvel primeiro que é onde abre e fecha deixa a cor mais intensa aqui e aí vai esfumando mais pra cima deixando mais clarinho fazendo movimento aqui de vai e vem gente tá meio manchado porque eu só tirei com demaquilante tá e passei base por cima por isso que ficou meio suja a pele vai aqui vou depositando primeiro e vem esfumando passa aqui rente aos cílios também com um pincelzinho menorzinho esse pincel aqui é bem legal pra ter porque ele é duplo então tem a parte de esfumar e tem a parte pequenininha pra fazer embaixo pra pôr numa necessaire isso aqui é ótimo economiza espaço e dinheiro e pra completar eu vou usar o iluminador pegar esse aqui da Mari Saad com o meu dedo mesmo ele é mais douradinho e passar aqui no início dos olhos fazendo um leve pontinho de luz e é isso o esfumado laranja básico dos básicos de uma cor só sem segredo algum que fica muito bonito comenta aqui embaixo qual que foi o favorito de vocês se vocês vão começar a usar maquiagem colorida no dia a dia se você gostou do vídeo não esquece de dar o like que é muito importante pra mim se inscreve aqui no canal também estamos quase chegando a 18 mil inscritos e vai lá me seguir no Instagram pra acompanhar os outros conteúdos que rolam por lá um beijo e até o próximo vídeo